A Smart Fit lá é parecida com a Fitness Hut, né? Eles falam Hut porque eles não falam Hut, o H. Mas eles estão errados, é. Hut. É Hut. Você vai apanhar. Tranquilo, tranquilo. Enquanto ele não souber dizer Portugal, eu tenho que perguntar tudo. É, só porque eu falo Portugal. Portugal. Lá, quando a gente aprende no colégio, no Rio de Janeiro, o L tem som de quê? Mas vocês estão errados. Mas a gente aprende isso na escola, aprende, Bíblia. Portugal. É, ele tem Portugal. Eu sinto muito autoridade, não me convence. Mas tem que falar Portugal. Portugal. Mas um bocadinho com menos mania. E também trabalham com acessórios para carro, tanto colocar som, colocar ré. Como é que você chama aqui o sensor de ré? É os sensores da marcha atrás do acionamento. Marcha o quê? Marcha atrás. Estacionamento. Marcha atrás é porque... Porra, tu disseste ré? Isso para mim é tão estranho quanto eu estou dizendo marcha atrás. Marcha atrás é muito bom. O sensor de estacionamento na traseira do carro, é isso? É isso. Mas como é que você diz aqui? Espera aí que eu vou dar marcha atrás? Marcha atrás. Que engraçado. Marcha atrás. Paraste no teu carro, tem lá a dizer marcha atrás? Não, ré. Tenho um R. É o R. É o R de ré. Ah! Ah! Peguei! É isso, obrigado. É o R de marcha atrás. É o R de ré. Essa eu ganhei, hein? É o R de ré. Boa. Essa fica para ti. E o nosso segundo patrocinador... Próximos comentários. Vai nos comentários a gente, não. Leonardo Carvalho. Bacana, hein? Se possível, passar dicas... Como é que é? Como é que é? Sousa aqui brasileira? Bacana, bacana. Bacana, hein? Fala direito, Marquinhos. Bacana. Se possível, passar dicas para tirar fotos de pratos, de comida... Simão, não mexe os cordelinhos para te tornar o processo mais rápido, se for preciso. Simão, não mexe o quê? Mexe os cordelinhos, é tipo... Vocês não entendem essa expressão? Cordelinhos? O que é isso? Mexe os cordelinhos, é... Não, entendi o... Faz umas coisas por baixo. Não, entendi. O que é cordelinho? O que é cordelinho? É, eu estou tentando que ter ideia. Os cordelinhos é tipo os cordões. Ah, para a gente deve ser igual mexe os pauzinhos para a gente. É, mexe os pauzinhos. Ele olhando para o Isaac, tipo assim, me salva. Me salva? Eu nunca tive que explicar esta... Eu nunca tive que explicar esta... Mas a gente tem um mexe os pauzinhos, é tipo... Ah lá, no Brasil é mexe os pauzinhos. Ela sabe os truques, não é? Ela está habituada a lidar com... Depois o Alexandre diz, só dicas top. O Alexandre aqui... Outro Alexandre, não é? Não é tu. O Alexandre Almeida diz, só dicas top. Soutou fá. Soutou fá. Eu não sei se está uma expressão. Sou teu fã. Sou teu fã, Xará. Ah, Xará. Não sabe nem a palavra Xará, não é? Xará, mas o que é isso? É quando tem o mesmo nome. Alexandre Alexandre. Ah, já percebeu. Somos Xará. Portanto, também não percebeu, viste? Ele pensou assim, tem egípcio aqui. Xará. Xará. Que língua é esta aqui? Boa, boa, Paulo. Já tens aqui um favo bastante bom. A notícia de... Melhor cidade para viver, Braga. Já toda a gente sabe. Braga já não tem como ganhar. Mas é isso. Já fechamos por aqui. Já convidando a Simone para uma próxima. Sem dúvida. Obrigado, Simone. Foi um prazer do Carássimo. Nós tivemos aqui duas horas a falar e passou 30 minutos. Não é verdade. É, devagar. O Carássimo, assim, vamos aqui. Malta que não entendeu, bota 0.5 no YouTube. Que aí vai pegar ele. Foi um prazer. 0.5 que é a velocidade que eu estou a falar, não é? Mas é isso. Agradecemos, Simone. Obrigado. Wanis? Wanis? Wanis Toast? Wanis. Wanis. Wanis, olha. Wanis. Leitam os comentários. Wanis Toast diz. Porque os maridos têm dificuldade de tirar uma boa foto. Olha, está para ti, Bruno. Está para ti. Ah, meu Deus. Porque as mulheres são superiores. Mulheres são superiores. Nós todos já sabemos disso. Wanis. Nós sempre soubemos disso. Uw, caralho. Depois a Bruna diz, a rir-se. Wanis Toast, de um modo geral, sim. mas não posso queixar nada do meu olha, aí está